Colombo tá renovando o estoque, sabe o que é isso? Aquela limpa, aquela coisa de fazer preço lá embaixo? E você renova o seu visual, por muito menos que você imagina. A renovação do estoque pra você renovar o visual é aqui na Colombo. Vem pra cá correndo porque você com certeza vai aproveitar boas promoções e tudo com facilidade de pagamento, tá? Eu vou começar te dando um excelente motivo. Olha aqui, gente. Camisas em fio tinto, você tem várias cores pra escolher, tem muitos padrões diferentes. Gente, acabamento da Colombo é de primeira, a costura é bem feita e qualquer uma dessas duas parcelas de R$ 7,95. Tem gravata também, seda italiana pelo mesmo preço. A gente colocou algumas, mas tem muitas outras. Uma gravata mais linda que a outra por duas parcelas de R$ 7,95. É bom demais, né? Agora tem mais, olha. Você que quer aproveitar e comprar uma roupa mais quentinha, já quer guardar pro ano que vem, ou tá aí preparado pra se chegar um friozinho e não te pegar de surpresa, por duas parcelas de R$ 7,45 você leva colete. Tem cachimia com lã, tem com lã acrílica, tem... Enfim, é de lã mista, você leva, tem vários modelos e várias cores, tá? Calça de veludo você vai encontrar. Essa linha aqui tá muito boa, olha. Tem jaqueta de algodão, tem calça jeans, tem jaqueta em corino. Você escolhe à vontade e vai pagar qualquer peça, apenas duas parcelas de R$ 9,95. Até essa calça aqui, que tem um toque divino, tem várias cores. É a calça que há pra você usar nesse verão por duas parcelinhas de R$ 9,95. Então, ó, gabardina de microfibra, jeans, jaqueta em corino, jaqueta em algodão, duas parcelas de R$ 9,95. Quer ver mais? Tá bom, não tá? Vem aqui comigo, deixa eu te mostrar. Aqui, ternos, olha, são ternos em tropical, tem vários padrões. A gente colocou três, mas tem muitos outros tipos. Há cinco parcelas de... Não, não é cinco nada, é barato mesmo. Duas parcelinhas de R$ 39,95. Gente, por duas parcelas de R$ 39,95, um terno bonito como esse daqui, escuta, é mais barato do que você sair por aí alugando terno. Fez voando pra Colombo, não tem nem o que pensar duas vezes. Eles estão te esperando com muita variedade, renovando o estoque pra você renovar o seu visual. De segunda a sexta-feira, olha, você que trabalha no centro, tem duas lojas lá no centro, que abrem das 9h30 até às 8h, e no sábado das 9h30 até às 3h, tá? E no domingo, do meio-dia até às 8h, tem várias lojas de shopping. Ibirapuera, West Plaza, Plaza Sul, Shopping Paulista, SP Market, Marketplace, Eldorado, Butantan, Center Norte, Shopping Paulista e Continental. E essa loja aqui do Shopping Festa, uma loja nova, também vai estar te esperando no domingão. Qualquer dúvida, você liga pra 547-0922. E as de rua, Nova Barão 25 e Praça Patriarca 56. Fora de São Paulo, ainda tem a loja do Shopping Metrópole em São Bernardo, de segunda a sábado, tem outras lojas aqui. Com certeza uma Colombo bem pertinho da sua casa. Então, renove seu visual. A Colombo tá renovando estoque com preço lá embaixo. Eu te vejo. E aí